97, conjunções 4, ele adormeceu mesmo com a televisão ligada. Ele ainda ficou mesmo já sendo tarde. Ele não veio apesar de nós termos marcado um encontro. A televisão está ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. Embora não tenha carta de condução, ele conduz. Embora a rua esteja escorregadia, ele vai depressa. Embora esteja bêbado, ele vai de bicicleta. Ele não tem carta de condução. Mesmo assim, ele conduz. A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa. Ele está bêbado. Mesmo assim, vai de bicicleta. Ela não encontra emprego, embora tenha tirado um curso superior. Ela não vai ao médico, embora tenha dores. Mesmo assim, ela não tem dinheiro, ela compra um carro. Ela vai comprar um carro, embora não tenha dinheiro. Ela foi para a faculdade. Mas, não é assim, ela não pode encontrar um trabalho. Ela tirou um curso superior. Mesmo assim, não encontra emprego. Ela tem dores. Mesmo assim, não vai ao médico. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, vai comprar um carro. Ela não tem dinheiro. Obrigado.